Salve, salve, torcedor tricolor ligado aqui no canal do Lessa. Galera, antes de apresentar aqui os conteúdos deste vídeo, eu peço a vocês compreensão, reforçando que a partir de amanhã eu vou estar de férias aqui também do canal. Já estava na Rádio Globo, na Rádio CBN, e vou estar de férias também aqui no canal. Infelizmente eu não vou conseguir acompanhar o Fla-Flu, até tentei mudar ali a data da viagem, mas vai ser justamente no dia, então eu não vou conseguir aqui acompanhar, e lá também eu não vou ter, não é nem uma questão de tempo, não vou ter sinal, não vou ter uma estrutura suficiente para poder produzir um conteúdo de qualidade. E também porque preciso de uns diazinhos para dar uma descansada, para dar uma relaxada, sou filho de Deus também, sei que vocês me entendem, para depois voltar com força total, com força total a partir do dia 2 aqui, caminhando já no final deste ano para 3 anos de cobertura ininterrupta do Tricolor. E é um prazer enorme completar agora 3 anos de cobertura do Flu ao final desta temporada. Então não esqueçam de mim, galera, por favor, hein? A partir do dia 2 eu estou de volta aqui e espero que amanhã também dê tudo certo. Quero saber de vocês a expectativa para esse Fla-Flu, para esse clássico deste sábado. Não vou acompanhar no momento, mas é claro que depois eu vou saber como que as coisas caminharam, como que as coisas aconteceram no Maracanã. E eu acho que dá para ter uma expectativa boa para esse jogo. E eu vou explicar a vocês porquê. Antes, deixe isso em inscrição, se você ainda não é inscrito aqui no canal, é muito importante para dar aquela moral, para ajudar aqui no crescimento da família do canal do Leste. Beleza, pessoal? Vamos lá. Por que eu estou um pouco otimista? É porque o Fluminense vem jogando muito bem? Não. Não é que o Fluminense vem jogando muito bem. Mas o Flamengo também não vem jogando muito bem. Eu acho que o momento é propício. Tem alguns problemas? Tem. Fred está fora, mas eu acho que é um ponto positivo. O John Kennedy vai ser mantido porque o Bobadilha está fora. ainda não voltou da Argentina, estava acompanhando o nascimento da filha. Portanto, o John Kennedy vai disputar o seu primeiro Fla-Flu no profissional. Há 19 anos. Isso é muito bacana. Ele tem fama de carrasco, então não custa nada a gente acreditar que o John Kennedy vai dar mais uma brocada no rival. São 10 gols já, somando o Sub-17, Sub-19. Esse ano foi decisivo, fez três gols na final do Carioca, Sub-20. Então eu acho que dá para acreditar nesse gol. O John Kennedy, quando vê uma camisa rubro-negra do outro lado, meu irmão, parece que o moleque se transforma. Ainda mais. E tem ainda mais gana para fazer gol. Então esse é um ponto positivo. Outro carrasco também é o André. O André já aprontou no Sub-17 contra o Flamengo, no Sub-20. No último, o Fla-Flu que foi lá em São Paulo, ele entrou e decidiu o jogo. Fez o gol da vitória. A partir dali também o destino dele mudou, começou a mudar. De quase emprestado, bizarramente, bizonhamente, para CRB ou Botafogo. A titular absoluta, um dos pilares desse time. O André hoje é um jogador fundamental para o Fluminense. Então esperar mais uma grande atuação dele. Tomara que assim seja. E na zaga o Nino, infelizmente, levou aquela pancada no olho. Muito forte. Não conseguiu se recuperar a tempo. E também não estará à disposição. E aí, falando agora sobre o time. Sobre o que o Marcão está pretendendo. Pelo menos, de acordo com os amigos do Geoporto Globo, eles apuraram lá. Que na zaga deve entrar o David Braz. Normalmente seria o Manuel para jogar ali para o lado direito. Mas o David jogou muito bem. Os últimos, esses dois jogos que o Lucas Claro esteve fora. Então é compreensível e coerente que ele seja mantido no time. Eu acho que não terá problema em atuar ali pela direita no lugar do Nino. E aí o Lucas Claro volta. Para mim, por mim, ok. Isso aí. O Marlon também deve ser mantido. Preciso de ter uma sequência maior de jogos. Para só depois a gente poder avaliar em que nível está, em que nível técnico está o Marlon. Ainda é muito cedo para dizer. Eu acho que nesses primeiros dois, três jogos. Se ele não comprometer, já é um bom sinal. Já está de bom tamanho. Aí vamos ver o que ele vai conseguir produzir em termos ofensivos. Na lateral direita, aquela velha discussão. Eu já falei. Por mim, o Calegaro deveria ter sido mantido. Mas o Marcão gosta mais do Samuel Xavier. Tem seus motivos. Então, o Samuel vai continuar. Agora, no meio, até falei para vocês um vídeo aqui hoje. No meio, eu, aí, né? A opinião minha, humildemente falando, eu acho que ele deveria voltar para um esquema com três volantes. Porque o Flamengo tem uma capacidade muito grande de produção no ataque. Principalmente nesse setor de meio campo ali. Os jogadores do Flamengo sabem flutuar muito bem. Apesar de que não vai ter o Rascaeta. Isso é excelente. Mas eu voltaria. E não é para ser mais defensivo, não. É para você reforçar a marcação e sair para o ataque. Eu até falei que para mim poderia voltar o Martinelli ou até o Nonato, que entrou bem contra o Atlético Paranaense. Mas parece que o John Arias vai seguir ali. O John Arias não é um jogador especificamente dessa posição. Ele gosta de atuar mais para o lado esquerdo. E aí a gente entra naquele problema que eu falei. Fiz um vídeo essa semana falando especificamente sobre o Caio Paulista. O Caio não está bem na esquerda. Ele fez um jogo muito ruim contra o Atlético. Eu acho que ele deveria ser testado na direita, na posição dele. E aí se for preciso o Luiz Henrique ir para o banco, esperar no banco entrar depois. Ou vice-versa, o Caio Paulista vai para o banco, enfim. Eu colocaria o John Arias aberto na esquerda nesse jogo e voltaria para três volantes para essa partida contra o Flamengo. Eu acho que seria mais cauteloso. Não sei, talvez sim cauteloso. Mas eu acho que seria uma maneira talvez mais inteligente de acordo com o adversário de enfrentar o Flamengo. Mas o Marcão gosta de dar sequência. Quando ele faz uma mudança ele gosta de dar sequência. Eu até entendo. Só que não é uma mudança tão drástica assim. O John Arias, inclusive, ele está acostumado a atuar lá. É a posição dele atuar aberto pela esquerda. E ele vai continuar insistindo no Caio Paulista pelo lado esquerdo. Eu acho isso um erro. Eu acho que inclusive está queimando o Caio Paulista. Será que o problema é só uma questão de posição? Falei isso. Pode ser que não seja só uma questão de posição. Pode ser que ele esteja mal realmente, tecnicamente. Pode ser que aquela fase excelente que ele vivia no primeiro semestre, pode ser que realmente tenha sido só uma fase. Mas é um jogador que agora não é mais emprestado. Ele foi comprado. Oito milhões de reais por 50% dos seus direitos. Então você tem que tentar encaixar esse jogador num lugar, no setor do campo, onde ele se sinta mais à vontade, para ver se ele pode render, se ele vai conseguir render o que ele vem rendendo antes. Então, é o que eu penso sobre o Caio Paulista. Vamos ver como as coisas vão acontecer neste clássico. O Flamengo também não deve ter Gabigol. Então, Bruno Henrique. São desfalques muito importantes. Contra o Atlético Paranaense, no meio de semana pela Copa do Brasil. O Flamengo não fez o grande jogo. Aliás, muita gente criticando as atuações do rival. Então, eu acho que se o Fluminense conseguir fazer uma marcação correta, uma marcação forte, que o time até vem conseguindo fazer, e se impor também, quando tiver oportunidade, sair para o jogo, agredir o adversário, não pode se acovardar lá atrás, não pode ficar pregado lá atrás. Se sair para o jogo com coragem, eu acho que o Fluminense tem totais possibilidades de conseguir uma vitória. Até porque o retrospecto recente, ele é muito bom. Então, assim, não há o que temer. Neste momento, não há o que temer do Flamengo. Seja pelo nível das atuações, seja pelo retrospecto, Flaflor, a gente sabe como funciona. Então, é preciso ter coragem. Preciso ter ambição para quando tiver oportunidade, principalmente, matar o jogo, que é aquela situação no jogo contra o Corinthians. Todo mundo sabia que ia ser um jogo muito difícil e, quando surgisse a oportunidade, seria preciso aproveitá-la. O Fluminense não aproveitou e perdeu o jogo. Nesse clássico, é a mesma coisa. É ser firme na marcação, não errar, não cometer erros atrás e matar quando tiver oportunidade. Acho que esse vai ser o grande diferencial para essa partida. Então, assim, eu, apesar de divergir em alguns pontos com o Marcão em relação à escalação, a possível escalação para esse jogo, eu estou confiante que o Fluminense tem totais condições de fazer uma boa partida e sair vitorioso no Maracanã. Padre Almas esteve nas Laranjeiras, benzeu lá os estádios das Laranjeiras, na missa lá no Salão Nobre, fez uma homenagem também ao João de Deus. Enfim, tomara que isso traga bons fluidos aí, boas energias para esse Flaflor no Maracanã. E aí vamos ver o que vai acontecer. Beleza, galera? Então, reforçando, a partir de amanhã eu estou de férias, volto no dia 2, aqui no canal também. Não esqueçam de mim, vou voltar com tudo depois, energia renovada, é importante também ter um tempinho para refrescar um pouco a mente e vou mandando notícias para vocês lá no Twitter também. Quem sabe, não sou de uma oportunidade de fazer um videozinho aqui, quem sabe, né? Não custa. Valeu, galera! Um abraço, obrigado de coração pelo carinho de vocês, deixem sua inscrição no canal e depois, na volta, voltamos com tudo, estamos juntos sempre. Saudações tricolores e que amanhã tenha uma vitória no Flaflor.